Estou aqui com o Sr. Kreutler, aqui na Áustria, e ele vai dar umas palavras para nós. A situação dos povos indígenas no Brasil é muito preocupante. Em modo especial, no Mato Grosso do Sul, os índios guarani, os índios guarani-caiopá, estão à beira do extermínio. Já faz anos que esse genocídio está acontecendo, e nós não podemos olhar isso sem tomarmos uma atitude de defesa. A sobrevivência dos povos indígenas no Mato Grosso do Sul é um assunto do mundo inteiro. Especialmente os brasileiros que se encontram em outros países têm que acordar e têm que exigir do nosso país para que se tome medidas eficazes para evitar o pior. Eles estão sendo ameaçados de expulsão de suas terras ancestrais, os fazendeiros colocam pistoleiros à disposição, e a situação é terrível. Eu mesmo conheço a situação, estive lá, visitei os povos indígenas, eu vi muita pobreza em minha vida, mas a miséria em que esses povos se encontram não é compreensível, é demais. no terceiro milênio, no Brasil que nós entendemos como um país que respeita os direitos humanos e a dignidade humana. Nós temos que lutar em favor desses povos e a questão de vida ou morte.